Junto com a estação mais fria do ano, chegam as festas juninas e as quermesses que trazem com fartura barracas de comidas e bebidas típicas da época. E os organizadores da quermesse de Santo Antônio se prepararam para este período, começando com toda a força seu primeiro dia de festa no sábado. Essa preparação começou já em janeiro. Muita contato com a prefeitura do município, para que desse mais espaço para essa praça, para que a gente pudesse receber melhor essa população de Araraquara. E como você viu, ganhamos um espaço melhor na praça e fizemos uma cozinha para melhor acolher esse público maravilhoso. Nosso primeiro dia de festa está além do que a gente esperava. O nosso muito obrigado a vocês da TVA e a esse público maravilhoso de Araraquara. Tenho certeza que é da região também que está prestigiando essa 77ª festa de Santo Antônio. Dentro de tantas variedades em um único lugar, uma procura de maior destaque, a barraca de Kafta. A população em geral presente na quermesse não se preocupou em pegar fila para saborear um dos principais alimentos vendidos na festa. A gente, você pode ver, nós estamos com três churrasqueiras e a gente ainda não está vencendo. Pode ver que tem fila aí, mas com a ajuda de Santo Antônio e do nosso Chão Aparecido, a gente vai conseguir vencer esse povo. Eles são amigos da gente, eles gostam disso aqui. Por isso que a gente está sempre aqui trabalhando. Já fazem 10, 12, 15 anos que todo mundo está aqui, o pessoal. O retorno já está sendo grande nesse primeiro dia e ainda tem mais 12 dias de festa. Mais 12 dias e com a ajuda de Deus e com a colaboração principalmente de vocês que fazem a mídia aí, a gente chega lá e vamos ver se a gente bate o recorde esse ano. Hoje, como vocês podem ver, dia 1º de junho, a Praça de Santo Antônio aqui na Vila Xavier já está lotada. Toda a população veio prestigiar essa festa que é tradicional no bairro. E eu, como uma repórter que ainda não sou casado oficialmente, eu acho que eu já vou procurar o meu Santo Antônio. Então vem comigo, eu vou até a Barraquinha de Santo. Vem comigo, vem comigo. E como eu já disse anteriormente que eu ia vir aqui na Barraquinha do Santo procurar o meu Santo Antônio, eu estou aqui já. E eu estou aqui com as duas das integrantes que trabalham aqui na Quermesse que vão explicar um pouquinho mais como é que funciona. Eu sei que essa Barraquinha é bem procurada, eu também já vim procurar o meu Santo Antônio. Como é que funciona esse fluxo? A procura é grande? Ah, é bastante do Santo Antônio que tira o menininho. As pessoas gostam muito para fazer a sua devoção e o seu pedido. E no ano seguinte, o retorno é grande? Elas vêm aqui comendo? Já estiveram pessoas aqui que vieram agradecer e falar que aconteceu. Então, o Santo Antônio está dando resultados? Ah, muito e bastante. E eu aqui, como não posso perder a minha oportunidade, por favor, eu gostaria do meu Santo Antônio que eu tenho que levar. E vocês telespectadores que estão assistindo agora essa reportagem na TV ARA, só tem até o dia 13, hein? Não vai perder, esse é o meu Santo Antônio, estou levando para casa. É só eu tirar o santinho e arrumo o marido. É esse mesmo que eu estou precisando. Então, como ainda eu não sou oficialmente casada, mas já está aqui o meu, garantido já, para este ano. Se Deus quiser, eu vou amarrar ele comigo. Curtindo ao som de um grupo de pagode, que fez todo mundo dançar a noite toda, algumas pessoas presentes que já frequentam a festa há alguns anos, deixaram seus comentários. Ah, eu adoro, eu estou todo ano aqui prestigiando. Sempre fui da Vila Xavier, né? Eu adoro, eu estou sempre participando. Fora as comidas típicas, né? Que são maravilhosas. Muito bom, muito bom. Eu sempre frequento, é muito legal. É uma época que quem mora na Vila Xavier fica esperando para acontecer, porque a gente reúne, vê os amigos, comemora e ajuda Santo Antônio, né? Cria uma certa expectativa, né, gente? Sim, sim. Todo mundo fica na espera da QMS de Santo Antônio, né? É muita diversão, alegria para o povo. E cada dia a festa é melhor, está mais ampliada. E diversificação de música, está muito maravilhosa a festa aqui. Para todas as idades estão gostando da festa nossa aqui de Araraquara. Você sempre frequentou, então? É, como Araraquarense, todo ano. E essa escada aqui é o pôntario da gente, da igreja. A festa de Santo Antônio é uma tradição em Araraquara. É muito bonita, é muito boa. Comida, bebida, as pessoas aqui, todo mundo se conhece do bairro. Então, eu acho que todo mundo tem que vir para prestigiar a festa de Santo Antônio.